O que é que a gente vai fazer? Na hora que o carro vem aqui e para aqui, eu vou fazer um malabarismo com esses bolinhos de papel aqui, que eu nem sei fazer direito, mas eu vou fazer e vou tentar ir até o carro e angariar um dinheirinho, né? Pra gente fazer uma verba agora nessa noite. Então o que vai acontecer? Se a pessoa não der, eu vou pegar a chave da Passat e vou entrar dentro dela e aí eu quero ver a reação das pessoas quando eu fizer isso, porque o cara tá num semáforo, jogando bolinha e indo lá dentro do carro e essa eu quero ver. Então vamos pro vídeo. Chama a vinheta. Eu acho que eu vou deixar cair tudo as bolinhas. É melhor ir pôr máscara, né? Qual seria a sua reação, Alê? Se eu tivesse dinheiro, eu daria. Se não, não. Não, mas e se você não desse e eu saísse e entrasse dentro do carro? Eu ia começar a rir. Você tenta pegar a reação das pessoas, né, Alê? Eu preciso aquecer. Olha lá, olha lá, olha lá. E tá aberto. Mano, eu tô nervoso. Deixa eu treinar aqui, ó. Aí eu vou assim, ó. Moto não, né? Não, moto não, carro só. Por quê? Olha lá, outro com o carro. Dois carros. Tá vindo. Não vai dar tempo. Vai abrir. Vai abrir. Tá fechado faz tempo já. Abriu. Falei. Se fechar agora, vai dar bom. Tô nervoso. Aí, fechou agora, não tem carro. Aqui, 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 Zé. Ah, é que não dá, né? Não, aí não, aí não. Pensa no cara nervoso. Daqui não vai pegar a reação do cara. Não, mas na hora que eu estiver lá já, aí você chega um pouco mais. Entendi. Que daí ele tá olhando pra mim. Se no começo, ele já vai olhar pra mim e tentar ver o que tá em volta. Ah, agora vai dar bom. Aí, o pisquinho, ó. Aê! Ó, valeu. Boa noite pra vocês. Valeu. Valeu, né? Valeu, né? Ah, mulher! Não, não morre, não! Deixa morrer, não! Aê! Ó, então, ó, vamos mudar um pouco, né? Porque o cara deu dinheiro. O cara do Fusca deu dinheiro. Vamos ver os outros agora. Vamos ver os outros como é que vai ser, né? Ô, mano, dá pra ganhar uma... Eu devolvi, tá, as moedas? Dá pra ganhar uma grana, cachorro! Tu dá? Eu acho que dava mais de um real, mano. O mano do Fusca deu grana. Já dava pra comer, mano. Ô, dá pra ganhar um dinheiro, cachorro. Dá. Nem sei jogar o bagulho. Nem sei jogar o bagulho, mano. Duas bolinhas de papel. De papel. Cê é louco? Da hora. Vamos ver os outros, né? O do Fusquinha deu. Gente boa. Pô, e eu nem reparei. O Fusquinha tava com rodas, né? Tava com as rodinhas. Dá medo. Não sei se alguém pode fazer alguma coisa. Então. Não, não vai fazer nada, não. Não, eu acho que não. Mas, tipo, você fica com a sensação... Tipo, você tá na frente do carro do cara, né, mano? Mano, você tem que ir rápido. Vai lá no Manda Saveiro. Não precisa, não, cachorro. Ela tava gravando. Ela tá pensando, então. Obrigado, viu? Ah, mais um aí. Então, Saveiro ia dar, hein, cachorro. Obrigado, mano. É nóis. Ó, ele ia me dar cinco reais. Sério? É sério. A gente lá comeu um dog, mano. Ô, ele ia me dar cinco reais. Tá aqui, beleza? Ganhando aqui eu, cachorro. Aí, vai fechar, vai fechar. E aí, e aí, e aí? Tá vendo? É que eu tô com a chave desse carro aqui. Esse cara não bela. Esse cara não bela. Valeu, meu. Tá vendo? Os mocoquenses é generosos, mano. Vou falar pra você. Hã? Cara, que da hora, mano. Os mocoquenses são generosos, filho. Ô, que da hora mesmo. Porque se você analisar, cara, eu tô com duas bolinhas de papel na mão, mano. É, eu tô falando. Tá ligado? Tu viu o maluco do Fusca? Ia te dar grana. Não, esse aí também? Não, tu tá falando. Os mocoquenses são... Que da hora. É legal o pessoal, né? Muito louco, velho. Será que nós vamos achar um que não vai dar? Vamos tentar. Vai aparecer um doido. Aí, tá vermelho. Eu tô ficando... Eu tô ficando... Eu tô ficando... Liso, cara, aqui, hein? Ah, ele me conhece. Obrigado, cara. Deu abenço. Dá bem que você ia achar alguém que te conheces. Valeu, mano. Ah, esse aí ele conhecia, pô. Conhecei. Esse aí ele conhecia. Da hora. Da hora. O do... Eu tenho que virar o boné, eu acho. Tá escrito YouTube, né? Agora que eu me... Às vezes o cara... Os outros não olharam, tá ligado? Porque se eu tiver de máscara, até quem conhece não vai saber. É verdade. Mas de repente eu vi a Passat ali. Ó, tu deixando. É. E outro carinha tá trampando ali, pá. Tá trampando. E vai catar o troco dump. Muita gente não dá pensando que vai fazer coisa errada, né? Mas é... Todo mundo já passou uma situação difícil, eu acho, né, mano? Às vezes se chegar no extremo... As pessoas tentam entender isso aí. O cara falou, o Castelano não tá pedindo dinheiro pra mim não, né? Da hora, né, mano? Da hora. Mais um que ia dar, hein? Mais um, hein? Ô, quanto será que dá, cara? Um dia assim? Ué, começa a pegar, vamos juntar. Não, não vou pegar pros caras, imagina. Mas eu acho que... Vamos chutar? O comum ia dar cinco. Vamos fazer uma média de dois reais? Dois reais. Quantos carros já era pra ter dado? Cinco carros. Dez conto? Dez conto. Já tinha feito dez conto? Quanto tempo? Deixa eu ver, quatorze minutos. Vamos fazer a conta direito. Quinze, trinta, quarenta e cinco, uma hora, certo? Uma hora, quatro. Quatro vezes oito, trinta e dois. Trinta e dois vezes dez. Trinta e dois. Trinta e dois vezes... Trezentos e vinte reais. Trinta e vinte pontos. Seria oito horas trabalhada. Uma média, né? Do que foi até agora. É. Aí, vai lá. Aí é o mesmo. Trinta e vinte reais o dia? Trinta e vinte. Ô, se nós fizermos essa média aqui o dia inteiro, dá 320 reais o dia. Trinta e vinte. Vou rodar bolsinha na esquina. O que você acha? Não, eu vou jogar bolinha. Mais fácil. Aí. Caraca, dá tudo isso, né? Trinta e vinte pila. Caramba, hein, mano. Por dia. Quem ganha isso por dia. Será que os caras estão doando porque eu sou careca? Você está de boa, né? Fala, vou doar um pouquinho para ele para uns cabelos aí, vai. Ah, nós temos que arrumar um que tem, que não abre o vidro, aí você... Para nós poder fazer a palhaçada, né? Tem como. Tem como, não. Ali, o pessoal veio aí, ó. E aí, meu? Bora tirar uma foto, então, velho. Tirar a máscara aqui. Deixa eu gravando? Foi à toa que você achou aqui ou não? Tudo bem? Não, tá bom. Não vou ler. E aí, tudo bem? Eu vi a tua entrevista lá, né? Ah, da hora. Fazer um malabarismo. Aí, provavelmente, ele não vai dar o dinheiro. E a hora que ele não der o dinheiro, eu vou entrar dentro da Passat. E sair andando de carro. Ah, entendi. Entendeu? Aí, Zé. É. Olha lá, puxou. Oh, Deus abençoe. Oh, Deus abençoe. Demor, fogotou? Não, demor. Vou ficar até feliz hoje. Vai dar. O cara olhou só com o canto do olho. Não, não. Pode ficar aí. O cara ficou olhando. O cara ficou bravo ou não? Ficou olhando. Ficou. Mas não ficou bravo. Não, não ficou. Mano, a gente teve várias experiências hoje, né? Mais um vídeo diferente aí. Não teve nenhum caso, assim, nossa, né? Mas o que deu pra ver é que a galera realmente ajuda, né? Quem tá no corre aí. Ajuda. E com duas bolinhas eu vou falar pra você. Dava pra se alimentar aí tranquilo e fazer a correria, beleza? Se inscreve, deixa o like. Obrigado, Alê. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Cidade Mococa aí que tá com o coração disparado, moleque. Ajudando a galera. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.